Muito ansiosa estou Porque custa companheiro Porque custa companheiro Saber andar ao distante Saber andar ao distante E um amigo verdadeiro E um contador imigrante Foi o meu destino errante Foi o meu destino errante Que visou o meu passaporte Que visou o meu passaporte Para que num país distante Eu tentasse a minha sorte Por uma fronteira do norte Por uma fronteira do norte De Portugal fiz saída De Portugal fiz saída E onde o dinheiro é mais forte Fui tentar ganhar a vida Que sei lá bem sucedido Que sei lá bem sucedido Que sei lá bem sucedido Boa vida Deus peço Boa vida Deus peço Para que a pátria querida Deve esteja sem regresso Meus segredos só confesso Meus segredos só confesso E as pessoas mais amigas E as pessoas mais amigas Mas provais o teu sucesso Brasileiro nas cantigas Fazem sobre mim intrigas Fazem sobre mim intrigas E comentários vadios E comentários vadios Mas as críticas inimigas Valem como os ilogios Que não te cause calafrios Que não te cause calafrios Este último comentário Este último comentário Mas há quem tente sem desvios Fazer-me pensar o contrário Sabes quem é ordinário Sabes quem é ordinário Sou o mal dos outros deseiras Sou o mal dos outros deseiras E há muito comentário Que é feito por inveja Que Deus do céu te proteja Que Deus do céu te proteja É o meu desejo mais sincero É o meu desejo mais sincero Que é quem a vida te desejo Tão como para mim quero Os amigos considero Os amigos considero Com a mais pura amizade Com a mais pura amizade E a pena deles espero Minha Irene lealdade Porque a falsa amizade Porque a falsa amizade Tem no mundo pouca procura Tem no mundo pouca procura Por ter a mesma validade Que um cheque sem cobertura Que um cheque sem cobertura